Bom dia! Bom dia! Bom dia, Elaine querida! Bom dia, Lidiane! Bom dia! Bom dia, mamis! Muito bom dia! Bem-vindas à nossa meditação! Bom dia, Claudinha, Yudi! Queridas! Vamos continuar hoje! Bom dia, Raquel! Bom dia, Raquel! Nosso estudo, nossa meditação sobre como nos tornarmos mais confiantes! Muito bom dia! Muito bom dia! Bom dia, Francesca! Bom dia, Lucélia querida! Conceição querida! Suzel, muito bom dia! Bom dia, Zélia! Hoje nós vamos meditar sobre o segundo ponto, motivo, a segunda estratégia que nos dá a confiança. Bom dia, Zélia! Bom dia, queridas que estão entrando! Vamos conversar hoje sobre o segundo ponto, sobre como se tornar mulheres mais confiantes! Bom dia, Ju! Bom dia, Unidas para Curar! No estudo de ontem, Juscelene querida, bom dia! No estudo de ontem, nós falamos sobre Deus estar conosco! No primeiro motivo, né? Primeira motivação! Não encontrei a palavra certa ainda, mas até o final encontrarei! Bom dia, Esther! O motivo pelo qual nós podemos e devemos ser confiantes! Ontem fizemos o primeiro estudo e esse motivo é que Deus está conosco o tempo todo! Bom dia, Michele! E hoje nós vamos estudar e vamos meditar sobre o segundo motivo pelo qual nós devemos e podemos ser confiantes! Hoje é para quebrar toda e qualquer crença, todo e qualquer pensamento de que vocês não são capazes, de que vocês são inseguras! Hoje nós vamos quebrar tudo aqui! Não é assim que o pessoal fala? Vamos quebrar tudo hoje! E vamos lá então! Bom dia, Vanessa! Hoje nós vamos estudar Lucas 10, 19 e 20! Lucas 10, 19 e 20! Bom dia! E como eu sempre convido vocês, vou convidar novamente vocês a convidarem outras pessoas a estarem aqui! A trazerem outras pessoas para o fluir de Deus não parar na vida de vocês! Essas meditações têm sido bênção na vida de vocês, têm trazido calma, tranquilidade, paz, domínio próprio, né gente? Hum! Respirar antes de responder! Então compartilhem isso com outras pessoas! Chame outras pessoas! Chame outras pessoas! Clique aqui no aviãozinho e convida outras pessoas para a gente transbordar aqui na vida de todos! Bom dia! Bom dia, Lidiane! Bom dia, Ivani! Ótimo, Claudinha! Adorei! Já mandei meus aviõezinhos de amor! Muito bom! Bom dia, Eleuza! Então vamos lá! Nós vamos ler Lucas 10, 19 e 20. E nesse segundo ponto... Bom dia, Marilene, querida! Nesse segundo ponto de hoje sobre por quê e como nos tornarmos mais confiantes, nós vamos falar sobre autoridade, tá? Eu uso a versão da Bíblia, a mensagem. Gosto sempre de mostrar porque sempre tem gente nova, né? A Bíblia tá velhinha, ó! Dizem que Bíblia velha é Bíblia ousada, né? Então tá bom! Então a minha passou no teste! Bom dia, Leodimar! Lucas 10, 19 e 20. Perceberam o que dei a vocês? É Jesus falando. É um salvo conduto para caminhar no meio de serpentes e escorpiões e uma proteção contra qualquer ataque inimigo. Ninguém pode pôr a mão, as mãos em vocês. Mas o grande trunfo não está, presta atenção, na autoridade de vocês sobre o mal. E sim na autoridade e na presença de Deus em vocês. O al. Alegrem-se não com o que vocês fazem para Deus, mas com o que Deus faz por vocês. Gente, o que que é isso? E eu não sei vocês, mas depois dessa daqui, não temo mais nada. Olha só, o segundo ponto sobre como nos tornarmos mais confiantes é Deus nos deu autoridade. Então, se você tem autoridade, presta atenção, para caminhar no meio de serpentes e escorpiões. E se você tem uma proteção contra qualquer inimigo, e se ninguém pode pôr as mãos em você, e o seu grande trunfo está na autoridade, na presença de Deus que habita na sua vida. Gente, como é que a gente não vai ser confiante? Então, hoje nós quebramos essa mentira de que sou insegura, não consigo, não dou conta, ninguém me admira, ninguém me respeita, ninguém me dá ouvidos, ninguém presta atenção no que eu falo. Ai, estou com medo disso, ai, estou com medo daquilo. Então, o que nós precisamos fazer é virar a chave da autoridade e treinar a nossa mente a permanecer nessa autoridade. Desde segunda-feira, na meditação, nós temos recebido palavras que comandam, primeiro foi a limpeza da nossa mente, ontem foi um fluir na presença de Deus, né? Quebrar toda a dúvida, porque quando a gente alimenta a dúvida, lembram? Quando a gente alimenta a dúvida, a gente enfraquece a nossa confiança, a gente abre espaço para a nossa confiança ir embora. Só que o que nós precisamos fazer? Precisamos permanecer. E como é que a gente permanece treinando a nossa mente? Por quê? Porque Deus tem entregue a cada uma de vocês, a cada uma de nós, mentes livres, mentes plenas, mentes renovadas. Mas se nós voltarmos aos velhos hábitos... Vamos ver se eu trouxe a minha água. Se nós voltarmos aos velhos hábitos, esse presente que ele nos entregou não serve para nada. É como se nós tivéssemos recebido um presente e não fôssemos usar. É como se você tivesse recebido um vestido lindo, um brinco maravilhoso, daquele que você queria muito. Aquele que você queria muito. Só que você não usa. Você deixa ele lá guardado. Sabe para quando? Para uma ocasião especial. Olha só. Você recebeu uma mente plena, uma mente renovada. É um presente que Deus te deu. Mas você precisa usar essa mente. Você precisa praticar, treinar a sua mente a permanecer nesse estado de renovação, nesse estado de plenitude. É um presente que Deus te deu. Se você não usar, se você se manter nos velhos hábitos, é como se você tivesse recebido um presente e tivesse deixado ele guardado. É como se você tivesse recebido um brinco lindo, você ganhou um brinco lindo de presente, um vestido maravilhoso. E ele está lá guardadinho. Deixa lá para uma ocasião especial. Use a mente renovada que você recebeu de Deus todos os dias. Mas como? Treinando. Treine. Mude seus hábitos. Pratique a meditação. Organize a sua agenda. Entenda o ciclo do desacelerar, conectar e governar. Muito obrigada para quem está compartilhando a leitura. Nós precisamos, gente, usar a autoridade que Deus nos deu. Está aqui outro presente que você recebeu de Deus. A autoridade. Você recebeu a autoridade para... Espera aí que eu perdi o texto aqui. Aqui outro presente que você recebeu de Deus. A autoridade para andar, caminhar em meio a serpentes e escorpiões. Uma proteção contra qualquer ataque. Ninguém pode pôr as mãos em você. Aqui no começo fala que é um salvo conduto. Sabe o que é um salvo conduto? Um salvo conduto é uma autorização para você andar livremente sobre aquele território. Nós temos um salvo conduto para andar livremente sobre qualquer território. Aqui, neste plano, né? No mental, no espiritual e no emocional. Deus nos deu autoridade para andar em qualquer lugar. Neste território. No território que Ele nos deu. No território da nossa mente. Andar sem medo. Andar com postura. Convido vocês agora a melhorarem a postura aí, ó. Indireita essa coluna. Levanta a cabeça. Nada de andar assim. Ai, não consigo, não dou conta, não aguento. Tá difícil. Não sei mais o que eu faço. Tem momentos que nós precisamos sim. Nos colocar diante de Deus e clamar. E pedir. E o papo reto. E falar. Mas no dia a dia nós temos que andar em autoridade. Nós precisamos aprender a usar o presente que nós recebemos. Deus. Não guarde os presentes que Deus deu para você somente para os dias especiais. Não guarde a mente plena que você recebeu desde que você foi criado. Não guarde a autoridade lá na sua gavetinha. Só para quando você tiver uma batalha muito grande. Não. Use. Use. Pratique a autoridade que você recebeu dos céus. todos os dias. E como é que você pode fazer isso? Assumindo a sua identidade em Deus. Cadê minhas alunas? Qual é a identidade? Qual é a nossa identidade em Deus? Nós fomos criadas para quê? Vou deixar aqui para as minhas alunas que estão presentes na live responderem. Use a autoridade que Deus te deu todos os dias. Deus. Você vai orar? Obrigado. Porque este problema já está resolvido. Obrigada porque você, Deus, já me deu autoridade para resolver isso daqui. E eu vou resolver. Nós fomos criados para governar sobre todas as coisas. Muito bem, Claudinha. Use os presentes que você recebeu de Deus. Uma mente plena. Uma mente que funciona num ritmo normal e não num ritmo acelerado. A autoridade salva o conduto para caminhar em qualquer território entre serpentes e escorpiões protegido de qualquer ataque. Um ataque protegido de qualquer ataque do inimigo. Em qualquer território, inclusive aqui na sua mente. Faça uso, assuma a sua identidade. Você foi criada para governar sobre todas as coisas. E isso inclui seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções. Governar a si mesmo para depois governar tudo aqui ao nosso redor. Não guarde na gaveta só para os dias especiais. Só para o dia da grande batalha. Porque quando vier a grande batalha, se você guardar os presentes que você recebe de Deus. Tudo que Ele te deu. Sua mente plena. A autoridade. O governo. Só para os dias da grande luta, de grandes batalhas. Quando vier algo muito difícil e pesado. O que vai acontecer? Nestes dias difíceis, você não estará fortalecida. Você não saberá nem como acessar esses presentes. O presente está lá guardado há muito tempo. Vai ter que tirar daquela embalagem velha. Vai ter que tirar o pó primeiro. Para depois usar. Para aprender a usar. Então, pratique todos os dias. E como você pratica isso? Mudando os seus hábitos. E escolhendo hábitos que renovem a sua mente. Usando e ativando os seus ativos cerebrais. Utilizando os seus ativos cerebrais. Ferramentas que Deus deu e que estão aí na sua mente. Para vencer ansiedade, preocupação, medo. Pipi nos diários. Deus nos deu autoridade. Muito bom dia para quem está entrando. Somos filhas do rei. Exatamente. Governar e dominar sobre todas as coisas. É isso aí. Parabéns para as minhas alunas. Passaram na prova. Brincadeira, queridos. Adoro a participação de vocês. Constância faz toda a diferença. Um hábito ele é formado com base na repetição. Então, se você... E nós temos duas escolhas, né? Você pode repetir para a sua mente todos os dias. Eu não consigo. Eu estou com medo. Eu não sei como resolver. Eu não sei mais o que eu faço. Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. Ou você pode repetir para a sua mente todos os dias. Eu tenho autoridade. Deus me deu a autoridade. O que eu posso fazer para resolver essa situação? Essa situação está no meu controle? Existe algo que eu posso fazer para resolver? Questiona o pensamento. Questiona o medo. Treina a mente. Com constância. Com frequência. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando vocês decidirem começar a entender e virar essa chave. E começar a praticar. Começar a praticar a autoridade. Começar a questionar os pensamentos. Despertar os ativos cerebrais que vocês têm aí. Vai ficar mais difícil. Por dois pontos. Primeiro, porque existe uma luta espiritual. Segundo, porque o seu cérebro tem duas principais funções. Economizar energia e defender. Então, para economizar energia, ele transforma tudo em hábito. E quando você está se posicionando com a autoridade pela primeira vez. Quando isso é novidade para você. Você está mudando o hábito mental. Então, é literalmente o seu cérebro jogando contra. Ele vai falar. Não, não, não. Não precisa acordar cedo. Não, não. Acordar cedo não é para você, não. Fica tranquilo. Dorme um pouquinho. Meditar. Imagina. Você com essa mente acelerada. Vai conseguir meditar? Isso não é para você, não. Ah, você sempre foi assim. Você sempre teve medo. Desde pequena. Quando aconteceu aquilo lá. E aí você vai mudar agora para quê? Não. Fica assim mesmo. Quantas desculpas nós não ouvimos do nosso cérebro. Da nossa mente. Quando a gente tenta mudar um hábito. É ele tentando economizar energia. Então, vai ficar mais difícil. Mas não desista. Mantenha a consistência. A frequência. Porque é assim que você vai vencer essa batalha. É assim que você vai vencer essa batalha. Não desista, Stern. Gente, difícil sempre vai ser. A gente tem que escolher qual difícil a gente vai querer. O difícil de continuar alimentando uma vida de ansiedade, medo, preocupação. Ou um difícil onde você vai assumir a autoridade que foi dada para você. Vai erguer essas costas. Vai pôr esse peito para frente. Não precisa chutar o tripé. Vai levantar e vai falar. Dá licença que eu estou passando. E se manter nessa posição. Porque vai ser difícil. Vai ser difícil você se manter prostrado. E vai ser difícil você se manter erguida. Escolha qual vai ser o seu difícil. Eu prefiro me manter erguida. Cumprindo o meu papel e a minha missão. Tem dias difíceis? Claro que tem. Tem dias que a gente não está tão confiante assim. Mas a confiança também vem com a prática. Então o segundo ponto para nós assumirmos a confiança que recebemos de Deus para nós. Verdadeiramente. Assumirmos a nossa identidade de confiança. Nos tornarmos mulheres mais confiantes. É entender que Deus nos deu uma autoridade. E é uma autoridade que vem lá do céu. Então é uma autoridade que podem até te questionar. Mas você não precisa nem responder. Sabe uma coisa? Estou lembrando que eu anotei aqui agora. Jesus, ele tinha muita autoridade. Vocês concordam comigo? Bom dia, meus queridos que estão entrando. Eta, Clariane, bom dia. Ele tinha muita autoridade. Mas ele falava com a autoridade, né? Quando ele falava, seja para um grupo de crianças, seja para uma multidão, as pessoas paravam para ouvir. Mas ele não precisava provar a autoridade dele para ninguém. E eu não me lembro de nenhuma passagem ele falando assim, mas vocês não sabem que eu tenho autoridade? Não, você não sabe que eu vim de lá e eu sou filho do Deus. Ele não precisava provar a autoridade. Ele não precisava nem defender a autoridade dele. E olha que ele foi bastante acusado, hein? Rapaz! Não sei se tem alguém aqui que passa por mais acusação, difamação do que ele passou. Às vezes a gente se preocupa tanto, né? Ai, nossa. Olha só o que estão falando lá de mim. Ai, gente. Mas eu não sou assim. Mas as pessoas estão me difamando. Mas não estão gostando. Estão rindo. Estão rindo de mim. Estão dizendo que eu estou louca com esse negócio de autoridade. De governo. Da onde veio isso? Da onde você tirou essa informação que você agora é tudo isso aí, que é toda poderosa? Dane-se o que as pessoas falam. Tá escrito aqui, ó. Você vai acreditar no quê? Eu? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Não o que as pessoas falam. E você? Mais uma vez, é uma escolha, né? É uma escolha. Então, vamos começar a nossa meditação? Senão, eu vou ficar até as oito horas aqui conversando com vocês. Vamos meditar nessa palavra. Vamos tomar posse dessa autoridade, desse salvo conduto, dessa autorização. Eu até pesquisei no dicionário, ó. Salvo conduto, privilégio, segurança, documento que autoriza transitar livremente em um território. Você tem um salvo conduto para governar sobre a terra. Você tem um salvo conduto para andar livremente sobre qualquer território com autoridade. território aí na sua mente e aqui também onde nós vivemos. Vamos tomar posse disso. Vamos treinar a nossa mente. Quero convidar vocês, então, a fecharem os olhos. se concentrarem na meditação. Sentem-se em uma posição confortável. Ajustem aí, ó. Pescoço. Pode dar uma alongada também. Estiquem as costas. Fiquem em uma posição confortável. Quanto mais confortável vocês tiverem, mais fácil vai ser de manter a mente concentrada. Tá? Respirem profundamente. Vou ver se eu consigo colocar uma musiquinha aqui para a gente. Nas próximas meditações. Sinta o oxigênio. Entrando pelos seus pulmões. Renovando cada célula do seu corpo. Renovando suas conexões neurais. Querido Pai. Nessa manhã, mais uma vez, alinhamos a nossa mente com a frequência da sua voz. Conectamos nosso espírito, nossa alma e nossa mente com a sua presença. Entendemos, Pai. Que nós já temos toda autoridade necessária para vencer cada dia das nossas vidas. Essa autoridade nos foi dada pelo Senhor. E ninguém pode nos tirar essa autoridade. A única forma de perdermos a autoridade que recebemos dos céus é deixando de praticá-la. É guardando-a em uma gaveta. Como um presente. Importantíssimo. Lindo. Poderoso. Poderoso. Mas que só será usado em dias especiais. Nessa manhã. É preciso entender que ninguém pode tirar a autoridade que Deus te deu a não ser você mesma. Quando você não pratica. Quando você não pratica. Quando você não utiliza o que Deus te deu. Você está deixando. Um presente. Precioso. Guardado. Nenhum comentário. Nenhuma opinião. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Nada. Nada. Que falarem. Ou fizerem. Para você. Pode tirar. A autoridade. Que Deus. Te deu. Portanto. Nessa manhã. Assuma. A sua identidade. De governo. Assuma. A autoridade. Que você. Recebeu. Você tem. Um salvo. Conduto. Uma autorização. Para andar. Para andar. Livremente. Em qualquer. Lugar. Mesmo. Em meio. A serpentes. Escorpiões. Ou qualquer outro. Campo inimigo. Ninguém. Pode pôr. As mãos. Em você. E o segredo. Desse. Presente. O segredo. De tornar-se. Cada dia. Mais. Confiante. Não. Está. Em fazer. Em fazer. CCC發 formos. Para Deus. Mas. Sim. No. Que. Ele. Faz. Outra. Através de nós. Assuma a sua posição de mulher confiante. Você já tem toda a autoridade necessária para se tornar a mulher confiante que Deus te fez. Respire fundo, mais algumas vezes. Encha seu peito. Arrume sua coluna. Posicione-se agora onde você está, como uma verdadeira general de guerra. Como uma verdadeira filha do rei. Mantendo essa posição, respire fundo. Deixe o seu corpo e a sua mente perceberem, através da sua postura, a autoridade que foi renovada na sua mente nessa manhã. A nossa postura, ela manda mensagens para o nosso cérebro e na nossa comunicação com a quem, com quem nós nos comunicamos. Assuma a sua postura. Respire profundamente. E sinta toda a autoridade que Deus te deu. dominando cada pedacinho do seu corpo, cada célula, cada conexão neural. Essa autoridade que você recebeu de Deus e que foi renovada nessa manhã. Não pode ser retirada de você. A única forma de você perder essa autoridade é se você guardá-la e não utilizá-la. Nós meditamos hoje em Lucas, capítulo 10, versos 19 e 20. Nos tornamos mulheres mais confiantes, porque temos autoridade para governar sobre todas as coisas. No seu tempo, abra seus olhos. Muito bom dia para quem entrou enquanto nós estávamos meditando. Essa foi a nossa segunda meditação sobre como nos tornarmos mais confiantes. Ontem, 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 ontem falamos sobre a presença de Deus que nunca nos abandona, que sempre está conosco dia após dia até o fim dos tempos. E hoje falamos sobre autoridade. E amanhã, às sete horas, vamos continuar a nossa meditação. Será a terceira série da meditação, ser mais confiante. Como nos tornarmos mais confiantes. E como é que vocês estão? Como foi a meditação hoje? Estão sentindo mais confiança quando vem de dentro? Gente, o corpo manda muitos sinais também, viu? Então, quando você estiver meio prostrada, ela meio cansada, ó, levanta a cabeça, passa um batom vermelho e vai. O batom vermelho é brincadeirinha, tá, gente? Brincadeirinha não, você pode usar também, mas é só um, né? Acréscimo. Que bom. Bem leve, legal, Lidiane, uma benção, maravilhoso. Muito bom, meninas. Nós temos autoridade, já nos foi dada a autoridade. Estou me sentindo poderosa. Aê, Conceição! É assim mesmo. Olha, gente, joga o cabelo aí. Poderosíssimas. E é verdade, viu? É claro que a gente tem que trabalhar esse poder de dentro pra fora, né? Mas o pra fora também ajuda muito, viu? E pra quem quiser aprender a meditar mais, a desacelerar, conectar e governar, fica aqui a dica do meu novo livro No Ritmo da Mente Plena. Uma jornada de meditação cristã pra você aprender exatamente a sair desse ciclo de medo, ansiedade, preocupação para o ciclo de produtividade e plenitude através da meditação. E já, todos os livros que foram pedidos nós já enviamos, todos os da pré-venda, todos dessa semana também. Então, quem não recebeu ainda deve estar recebendo, tá? O livro está lindo, tem aquarelas aqui no meio também pra vocês aprenderem a descansar a mente e contemplar algo belo. Amanhã, sete horas, estamos de volta aqui na nossa meditação. Vamos falar da terceira, o terceiro pilar, vamos dizer assim, né? Da mulher confiante. O terceiro segredo pra nós nos tornarmos mulheres mais confiantes. Então, amanhã, sete horas, estamos aqui. Quem vem? Levanta a mãozinha aí, venha e chame uma amiga. Clica aqui no aviãozinho, encaminha pras pessoas, a meditação vai ficar salva, daí vai ficar salva como um post. Você pode clicar naqueles três pontinhos que aparecem ali em cima do post, copiar o link e mandar nos grupos de WhatsApp também, mandar pros seus contatos, enfim. Tá bom? Então, não deixem o fluir de Deus parar. Não sejam como curva, beira de curva de rio que vai parando ali as coisas, que fica tudo encostado, né? Não deixem o fluir de Deus parar na vida de vocês. Eba, muito bem. É isso aí. Conceição, Leidmar, Francesca, Ilde, Unidas pra Curar, Michele. Muito bem. Espero todas, todos vocês aqui acompanhadas. Amanhã, essa meditação, gente, é um lugar de você vir acompanhada. Traga sempre uma amiga, traga uma pessoa aí da sua casa, traga alguém que possa se beneficiar. Nós saímos daqui tão mais leves, né? Mesmo eu que guio a meditação, porque enquanto eu estou guiando, Jocilene, querido, estou com saudade de você, hein, Jocilene? Você faz favor de aparecer na aula essa semana da mentoria. Firme e forte, assim, gostei. Como eu guio a meditação, a minha mente não fica tão tranquila, né? Mas mesmo como guia de vocês aqui na meditação, eu já saio bem mais leve desse momento. É muito bom. Então, ó, vamos lá para o nosso dia? Lembrem-se, façam de hoje um dia lindo e abençoado. Beijão no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até amanhã às 7 horas.